O Amani adverte Atenção, cenas levemente inadequadas para quem não é inscrito no canal Então se inscreva, véinho Mais uma próxima semana Deixa o like Se é coração, deixe este emoji no comentário Acho que tenho um negócio aqui em casa Do nada ligou a TV E flutuou o game Fui correr, mas dei uma escorregada Quem jogou isso a que? Ah, fui eu, me dá, eee Mais outra casca de banana minha irmã jogou E o tal do monstro doido logo escorregou Só que ele levantou e ficou muito mais louco Da onde vem essa fumaça, Juan, vou te matar Não sou eu, minha mãezinha, é aquilo lá Não venha me falar que na sua irmã você pôs fogo Não mãe, eu tô aqui Eu não durmo essa noite Ai, fui Eu não durmo essa noite Eu não durmo essa noite Vou pegar vocês Eu não durmo essa noite Abre essa porta Pastor, olhe por mim nessa noite Hã, oi Que forrima me conte Vai, que eu tô com sono Na minha casa tem algum mutante Tá desviada, viu Vá, orai, não me ligue mais hoje Tive uma ideia, mãe, vamos jogar água Tá bom, tome, aê Agora ele vai ver Oxe, isso é algo Você tá desviada Na unção vou te bater Se não passar isso, aê Este é o balde do azeite Toma, meu filho É só jogar este balde Em nome do senhor Demorou, minha mãezinha Vou jogar nesse monstro O fogo logo acabou Mãe, vamos lá Calma aí, meu filhão Deixa a fumaça passar Agora vamos nós três Pegar esse monstro Um soco ungido, tome Ai, fui Sapateada na cara, tome Não, não, não Não faz isso comigo Porradão da benção, tome Ai, fui Com essa família Cê não mexe hoje Ai, meu Deus O que é que eu vim fazer aqui Um soco ungido, tome Ui Ai Sapateada na cara, tome Ai, meu Deus O risco Porradão da benção, tome Eu não vou vim mais aqui Eu não vou vim mais aqui, não Com essa família Cê não mexe hoje Pô, pô, meu Quando cê manda aula na casa De alguém Tem que falar Cês vai pra igreja, mano Você me lásica, velho Vai sacanagem Ai, que vontade de comer alguma coisa Hum, que fominha Ah, olha ali Vou pegar o salgadinho Ai, que delícia Nananananananana Café da manhã Nanananana Eu odeio nanana Tá doida? Tá louco, moleque Cê tá ficando doido Relaxa Deixa eu jogar videogame, mãe Deixa eu jogar Ah, vai, vai Ai, suas crianças Uhul, to indo Mais uma próxima Deixa o like Uou Se é coração Deixe este emoji no comentário Acho que tem um negócio aqui em casa Do nada ligou a TV E flutuou o game Fui correr, mas dei uma escorregada Quem jogou isso aqui? Ah, fui eu, me dá ê Mais outra casca de banana Minha irmã jogou E o tal do monstro doido Logo escorregou Só que ele levantou E ficou muito mais louco Da onde vem essa fumaça Ruã, vou te matar Não sou eu, minha mãezinha É aquilo lá Ah Não venha me falar Que na sua irmã Cê pôs fogo Não, mãe, eu tô aqui Eu não durmo essa noite Ai, ruim Eu não durmo essa noite Eu não durmo essa noite Vou pegar vocês Eu não durmo essa noite Abre essa porta Pastor, olhe por mim Essa noite Hã, oi Que porra, irmã, me conte Vai, que eu tô com sono Na minha casa tem algum mutante Tá desviada, viu? Vá, orai, não me ligue mais hoje Tive uma ideia, mãe Vamos jogar água Tá bom, tome, aê Agora ele vai ver Hoje isso é algo Você tá desviada Na unção vou te bater Se não passar isso, aê Este é o balde do azeite Toma, meu filho É só jogar este balde Em nome do Senhor Demorou, minha mãezinha Vou jogar neste monstro O fogo logo acabou Mãe, vamos lá Calma aí, meu filhão Deixa a fumaça passar Agora vamos nós três Pegar este monstro Um soco ungido, tome Sapateada na cara, tome Não, não, não Não faz isso comigo Porradão da benção, tome Com essa família Você não mexe hoje Ai, meu Deus Eu quero me fazer aqui Um soco ungido, tome Sapateada na cara, tome Porradão da benção, tome Eu não vou me mexer aqui Eu não vou me mexer aqui Com essa família Você não mexe hoje Pô, pô, meu Quando você manda aula na casa De alguém Tem que falar Se você vai pra igreja, mano Você me lasca, velho Vai sacar mágico Não, mãe, eu tô aqui Eu não durmo, essa Vai Eu não durmo Vai, pergunso Eu não durmo